Boa noite. Comunique a todos que o caso do coronavírus que estava sendo investigado, infelizmente, deu positivo. Mas a nossa equipe da saúde tomou as devidas providências. O paciente está sendo monitorado em sua residência. O seu estado de saúde é estável. Por isso que eu peço para vocês, para redobrarem a atenção, ficar em casa, não sair para a rua, evite o contágio. Talvez vocês não entendam o porquê que desde o início que eu venho tomando providências rígidas, porém necessárias, para enfrentarmos esse vírus que é assustador. Mantenha-se em casa. Proteja sua família. Quem ama, cuida.